E esta não é de facto uma elevação qualquer, é um lugar de uma enorme importância estratégica, não só porque ficaria próxima dessa tão importante estrada romana, mas também porque desde épocas muito antigas se impõe na paisagem, é um local proeminente, um verdadeiro soco granítico na paisagem, debruçado sobre essa extensa bacia do ave. Terras muito férteis do ponto de vista agrícola e por isso também não admira que desde épocas pré-históricas este local tenha sido escolhido para a fixação de comunidades agro-pastorias. Seguramente, pelo menos, desde a Idade do Bronze e de um modo muito significativo, já no primeiro milénio antes de Cristo, durante a Idade do Ferro, dando origem a um castro. Esse tipo de povoamento tão tradicional, tão característico da Idade do Ferro, quando as casas começam a ser petrificadas, isto é, construídas em pedra. Ora, esta característica vai-se manter durante toda a Idade do Ferro, mas depois, com a conquista e o domínio romano, o que nós vamos assistir é um abandono dos castros. Alguns, muitos, de imediato, alguns de um modo progressivo, muito poucos, no entanto, irão conviver durante todos os séculos, até o século V, do domínio romano. É o caso deste, onde nos encontramos. Um dos mais extensos castros que conhecemos no noroeste da Península Ibérica. Aquele que se converteu também, seguramente, num importante polo irradiador da cultura romana. Estamos no castro de Alvareiros. Classificado como monumento nacional em 1910, o castro de Alvareiros, no atual concelho da Trofa, é, com efeito, um dos maiores castros ocitâneas que conhecemos no noroeste da Península Ibérica. Ele ocupa todo este morro, bem desde lá o topo, estendendo-se através de algumas das suas vertentes. Em rigor, ainda hoje, não se conseguiu definir quais os limites deste povoado. Foi longo, grande, na sua ocupação, mas também na sua cronologia. Isto é, o tempo ao longo do qual ele foi ocupado. Pelo menos desde os finais da Idade do Bronze. Vários achados aqui na elevação indiciam já essa ocupação remota. E depois, durante a Idade do Ferro e todo o período do domínio romano. Na sua proximidade àquela estrada, o facto de ter transformado num povoado com características urbanas muito romanas, de facto, contribuíram para a pervivência deste lugar. E, como há pouco vos dizia, seguramente um dos principais polos irradiadores da cultura romana durante essa época. Mas o que é incrível é que, se a sua ocupação se prolonga, grosso modo, até a invasão, até o período dos suevos, sabemos também que este lugar voltará a ser ocupado já durante a Idade Média. e aqui existem também os vestígios de uma antiquíssima igreja. Enfim, um povoado que importa conhecer mais em por menor. Grosso modo, desde o final da Idade do Gelo, que os nossos antepassados se começaram a fixar no território, abandonando um modo de vida e de economia nómada, predadora, e tornando-se progressivamente sedentários e produtores, vivendo fixos num determinado território e explorando as suas potencialidades, nomeadamente agropastorias. Mas os seus mais antigos povoados, do Neolítico, depois da Idade do Cobre, da Idade do Bronze, os materiais de construção eram muito parecíveis, madeiras como barro. Temos que esperar pela Idade do Ferro, quando a adoção dessa metalurgia e desses utensílios permitem agora com grande facilidade extrair pedra dos afloramentos. E agora sim, começam a petrificar as suas habitações, os seus povoados. E estas construções circulares, tão características da Idade do Ferro aqui no Noroeste, correspondem exatamente a esse período em que as antigas cabanas circulares começam agora a dar lugar a construções com este formato. Aqui no castro de Alvarelhos, as fases mais antigas revelam-nos com efeito construções desse tipo. Hoje sabemos que cada uma destas construções circulares correspondiam a diferentes funções, algumas habitacionais, cozinha, também outras para guardar alfaias, animais, enfim. E são uma das grandes características dos castros, também aqui em Alvarelhos. Mas aqui também nos podemos aperceber da fase seguinte. E sobre as casas circulares vão começar a sobrepor-se muros de outras habitações, particularmente a partir do século I d.C., com a chegada e o domínio dos romanos. Agora o urbanismo é outro. As casas e as construções retangulares, perpendiculares. É todo um novo mundo de urbanismo que se vai impor. E, ao mesmo tempo, os vestígios da cultura material são também agora muito distintos. Aqui vamos encontrar objetos que resultam dos contactos a grande escala do Império. Por vezes, utensílios, objetos de luxo, de prestígio, que nos chegam de Itália, do Sul de França, do Norte de África, enfim, a todo esse vasto território de livre circulação de bens, com uma única moeda que, afinal, caracteriza este mundo romano e que também se vai refletir aqui, em Alvarelhos. A principal concentração de vestígios, hoje visíveis, a olho nu, do Castro, localiza-se aqui numa plataforma intermédia da elevação. E é um local profundamente marcado por essas transformações urbanísticas que aqui se vão operar com a romanização, particularmente nas primeiras décadas do século I. E uma das grandes características dos povoados romanos é a existência de praças, nomeadamente de grandes praças centrais. E também isso acontece aqui. Estamos perante uma praça com cerca de 700 metros quadrados, um espaço amplo, que teria, à semelhança das praças, das cidades e dos povoados romanos, funções claramente administrativa, judicial. Era um ponto de sociabilidade da comunidade, um espaço cuidado, do ponto de vista urbanístico, e também arquitetónico. Aliás, podemos aperceber isso pelos muros que estão a definir a praça, muros de dupla face, recorrendo mesmo nos cunhais, nas esquinas, a utilização de pedras almofadadas, esse tipo de decoração romana, que só era utilizada em edifícios excepcionais, como os templos, os aquedutos, as pontes, e outros edifícios públicos. Mas, outra das funções que seguramente esta praça tinha, era a de mercado. Seria, por isso, um ponto crucial de encontro, e vital para o povoado. E, muito provavelmente, como também era habitual nas praças, teria também aqui algumas funções cultuais e honoríficas. Muitas vezes, nas praças que nós vemos erguer os templos, e o aparecimento aqui nas escavações, do que parecem ser algumas pedras de um pódium, parece indiciar que isto também poderá ter ocorrido neste lugar. A importância da praça é sublinhada aqui, na generalidade dos povoados romanos, pelo conjunto de construções que se encontram à volta deste espaço público. Com efeito, estes edifícios não se destinavam prioritariamente à habitação, mas sim um conjunto de serviços. E, tanto quanto nos permite a arqueologia, no estudo da sua arquitetura e dos achados que aqui foram recolhidos, estávamos perante uma zona claramente oficinal, ligada a atividades artesanais. Aqui foram encontrados indícios de fundições, de forja e também de taberna, uma ou mesmo duas com os seus espaços de armazenamento. Estamos, de facto, naquilo que parece ser o coração cívico do povoado. Estamos agora no interior daquela que é uma das mais interessantes construções do Castro. E, no entanto, ele não data da Idade do Ferro, ou da época romana, ou mesmo Tarda Romana, como eram os vestígios que vimos ali na zona oficinal artesanal, junto à praça. Não, esta é uma construção muito posterior. Com efeito, o Castro irá ser abandonado por volta do século V, VI, e durante os 600 anos seguintes, tanto quanto hoje nos apercebemos, todo este antigo povoado terá sido abandonado. No entanto, mais tarde, já na Baixa Idade Média, aqui é erguido um templo. Sim, esta era a entrada da Igreja de Santa Maria, para a qual temos referências desde, pelo menos, o século XII e até ao século XIV. Uma igreja que, como também é habitual, tinha associado uma zona cemeterial. E os túmulos, as sepulturas, ainda por aqui, existem e foram objeto de intervenção arqueológica. É um cemitério, apesar de tudo, com alguma dimensão, com as sepulturas, com orientação canónica, enfim, obrigatória, de nascente para poente. Algumas delas apresentam-nos ainda a cobertura original. Mas, se temos uma igreja, se temos o cemitério, onde viviam as pessoas que frequentavam esta igreja e que aqui foram sepultadas, e esse é um dos mistérios desta estação arqueológica, porque, até agora, ainda não foram detectados os vestígios desse povoado que, necessariamente, da Idade Média, estaria associado a esta igreja. Mas há outros mistérios por descobrir. Num castro tão grande, tão grande a dimensão, ainda não foram detectadas, por exemplo, as muralhas. E teria, seguramente, muralhas, até mais do que uma linha de muralhas. Está ainda também por descobrir, por exemplo, as questões relacionadas com o abastecimento de água, os famosos monumentos de banhos que os castros tinham na Idade Ferro, ou então os balneários e os banhos públicos que todas as grandes povoados romanos também possuíam. Aqui, muito próximo desta plataforma intermédia, foi detectada uma construção que nos parece indiciar esta função. Mas será? Será mesmo? Bom, para isso, é necessário que os arqueólogos lancem de novo o seu olhar sobre esta estação arqueológica tão importante. As primeiras escavações arqueológicas no castro de Alvarelho têm lugar ainda no século XIX, ficando ligados a esse momento pioneiro da arqueologia em Portugal. Durante o século XX, a estação arqueológica será objeto de algumas intervenções pontuais importantes. Foram aquelas que decorreram mesmo no final do século XX. Entretanto, decorreram 20 anos. E desde 2020, de novo, os arqueólogos estão a lançar a sua atenção cuidada sobre esta importante estação arqueológica do norte de Portugal. É um projeto curioso, sintomaticamente designado como Kaiser Castro de Alvarelho, estudo científico, arqueológico. Resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal da Tronfa, os seus serviços culturais ligados ao património e à arqueologia, e também o Departamento de Ciências do Património da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. De novo, a arqueologia debruça-se sobre o casto de Alvarelhos, num projeto que pretende não só aprofundar o conhecimento científico sobre este lugar, responder algumas das dúvidas que há bocado nós levantávamos, mas também um projeto que tem como grande objetivo tornar este lugar um sítio mais inclusivo, maior acessibilidade, e onde se consegue, de uma forma muito pedagógica, explicar, afinal, a importância não só desta estação arqueológica, mas deste período. Os trabalhos arqueológicos são complexos. Além da escavação, há todo um minucioso registro das estruturas detetadas e também dos níveis estratigráficos, isto é, das diferentes camadas de terra com que os arqueólogos se deparam. Há que fazer muitos desenhos e levantamentos topográficos. As peças são recolhidas com todo cuidado, mas há ainda muito trabalho pela frente. Acompanhemos este fragmento cerâmico. Após a sua descoberta e juntamente com muitos outros objetos, numa escavação deste tipo são milhares, é levado para o laboratório. Aqui é retirado do saco ou embalagem onde fora recolhido. É devidamente registado, procedente-se depois à sua minuciosa limpeza, que no caso dos objetos cerâmicos, passa por uma cuidada lavagem, sem ferir as suas superfícies, por vezes com pinturas, engobes ou outros motivos decorativos mais sensíveis. Após esta primeira limpeza, os objetos são transportados em tabuleiros devidamente identificados para a secagem, após a qual é dado início a um paciente trabalho de conservação, procurando-se reconstituir como num puzzle a sua forma original. Uma segunda limpeza pode ocorrer de novo e algumas peças, nomeadamente as metálicas, podem ainda ter que passar por análises e limpezas mais cuidadas, realizadas com o auxílio de lupas binoculares. Só agora passamos para a fotografia, essencial também para os estudos, relatórios ou para contemplarmos posteriormente em exposições, nos livros escolares ou noutras publicações. Mas o trabalho de gabinete prolonga-se, comparando as peças com outros achados já estudados e publicados e também enquadrando-as com as estruturas junto às quais foram detetadas. Os desenhos e registros que haviam sido feitos no campo são por isso essenciais e também eles são objetos de estudo e tratamento, nomeadamente informático. Por detrás de cada pequena peça arqueológica que vemos numa vitrine no museu, há imensas horas de estudo e de trabalho. Um investimento notável na preservação da nossa memória e identidade. Durante os próximos anos, seguramente, que as investigações nos vão lançar muita luz sobre as dúvidas que temos em relação ao Castro de Alvarelhos. Reforçando, afinal, a importância deste lugar na arqueologia de Portugal. Reforçando o papel pioneiro deste território. Há dois mil anos atrás, como hoje, lembrando-nos que estamos num conselho jovem, mas, afinal, que se alicerça num passado, num património, numa memória, relevantes. Mas, afinal, o que é que as investigações arqueológicas nos irão revelar? Isso serão, seguramente, outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto